Oi, minha amiga linda! Tudo bem, meu bem? Bora de rotina parcial, skincare nesse canal, que vocês adoram quando vem com um vídeo de skincare, rotina parcial, máscara, tudo que é de pele, de rosto, né? Deixa o like do amor, bonito, cheiroso, maravilhoso, se você também é uma skincarezeira. Amo fazer skincare, é apaixonada por rotina parcial, produtos faciais, então deixa o like, se inscreve no canal e bora pra essa rotina atualizadíssima. Além da rotina ser atualizada, são produtos que eu não tô conseguindo ficar sem, né? Tô usando sempre, todos os dias e tô adorando. Vamos começar com o sabonete, que eu lavei lá o rosto, lá no chuveiro, tá? Vou tomar um banho, vou tomar um banho quase frio, gente, tão calor que tá. Tomei um banho, lavei o rosto com esse sabonete da Avon, que eu amo de paixão, sempre amei, sempre vou amar, aquele da Taylor Skin, né? Pra pele oleosa. Então eu tô usando ele, tá quase acabando já, vou terminar ele, dou lavei o rosto com ele. Outro que eu tô usando muito e adorando, porque eu não tinha usado esse produto ainda, gente, não tinha. Só tinha usado o sabonete e o tônico, se eu não me engano, e aí eu comprei o esfoliante, que é esse daqui da Abelha Rainha, da linha Acneal, que inclusive, minha amiga, ele é muito forte. Sim, ele tem umas partículas muito grossas, olha só, ele é bem grosso, então vocês tomam cuidado com ele, tá? Ó, tá vendo? Dá pra ver as partículas visivelmente, ó, é muito grosso, no máximo duas vezes na semana, tá? Pra tá usando ele, porque ele é bem grosso, olha, agride, não é que ele agride, né? Ele tira bem as células mortas, mas se ficar usando todo dia, ele pode agredir a pele, então, no máximo duas vezes na semana, tá? Mas eu tô amando ele, tô usando ele sempre, né? Essas duas vezes na semana. Em seguida, eu faço máscara facial, depois que eu uso ele, sempre faço uma máscara facial, porque a pele tá pronta pra receber a máscara, né? Depois que você lava, esfolia, a pele tá totalmente ótima pra receber uma máscara. Então eu tô amando esse produto de verdade, só tem que tomar cuidado com ele, porque ele é bem grosso. De máscara facial, que não vamos fazer hoje, né? Nós estamos fazendo aqui uma voltinha a dia, tá? E máscara facial, geralmente, eu faço à noite, gosto de fazer antes de dormir. Mas a máscara que eu tenho usado já tem o quê? Umas três semanas direto, é essa da Agila Verde, da Abelha Rainha, por quê? Quando aparece umas espinhazinhas, assim, em mim, né? Quando eu vou entrar no ciclo menstrual e começa a aparecer umas espinhas, eu amo usar essa máscara, porque ela tem efeito secativo, cicatrizante, restringente. Então eu gosto dela quando eu tô nessa fase de estourou algumas espinhas por conta da menstruação e eu uso ela. E como três semanas atrás eu tava na minha TPE, né? Aí eu recebi a visita essa semana, então minha pele tava com algumas espinhas. Então toda vez eu gosto de usar ele. Então tem quase umas duas pra três semanas que eu tenho usado ele duas vezes na semana e eu adoro, principalmente nessa fase do ciclo aí, que com algumas mulheres dá aí algumas espinhazinhas. Então eu gosto dele porque ele seca bem. E agora vamos para a nossa rotina dia atual. Eu tô amando usar, tô quase terminando o óleo, tá menos a metade o leite de rosa da Abelha Rainha, da linha Rosa Tibi. Já falei pra vocês que ele lembra, assim, o outro, o tradicional, porém, eu acho que o tradicional tem mais álcool que esse daqui, tá? O tradicional tem bastante álcool. Esse daqui eu percebo que ele tem álcool, mas nem tanto. Eu sinto álcool nele, eu sinto ele, meu olho, assim, sabe? É quando começa a ter uns negócios no olho por conta do álcool. Então, eu sinto com esse produto aqui também, mas ele ainda é mais leve do que o leite de rosa de mercado tradicional, tá? Tô usando no rosto porque aqui fala que pode usar no rosto, né, gente? Então deve ter aqui alguma composição própria para o rosto. Ele não é só um desodorante. Você pode usar ele também no rosto, assim diz na revista, né? No catálogo, nas informações dele. Então, por isso que eu tô passando no rosto. Mas ele tem álcool, tá? Se você tem uma pele inflamada de acne, essas coisas, não passe, tá? Não passe no rosto, não. Eu passo, eu passo em tudo. Mas é porque eu tô sem acne inflamada. Se eu tivesse com acne inflamada, eu não ia passar, não. Ó, passei em todo o rosto, como eu sempre faço, né? Tirando impurezas, oleosidade. Então, tô usando ele todos os dias, de manhã e à noite, tenho gostado bastante. Até agora não agrediu nada a minha pele, graças a Deus, né? Minha pele sabe que é o ó do boravadó. Então, eu tenho que ajudar ela ao invés de atrapalhar, né? Aí eu espero secar um pouquinho, assim, ó. Tô sem o meu leque aqui. Espero dar uma secadinha pra gente ir pro nosso próximo passo, que também é novidade aqui nessa rocina. Tô usando ultimamente, sou amando de paixão. Antes do creme passear o dia, eu tô usando esse serum concentrado Marcas Profundas de Expressão, da Abelha Rainha Renovil. Esse daqui, ó. Tenho gostado muito dele. Tenho usado ele durante o dia. Acabou o meu elixir, né? Da abelha. Aí eu comecei a usar esse serum aqui. Tenho gostado bastante dele, gente. Ó, ele tem uma textura de um creme, tá? Ele é serum, mas ele tem uma textura de creme. Porém, aqui é um creme bem fino, sabe? Ele é bem fininho mesmo. Eu tô amando usar ele. Amando, amando. Ele é muito fino, muito gostoso, muito cheiroso. Sim. Eu só acho que eu coloquei muito, né? É que eu peguei a quantidade pra mostrar pra vocês. Rasparei assim pelo rosto, todo o pescoço. E ele seca muito rápido, sabe? A pele absorve muito rápido esse serum. Nossa, gente, ele é muito gostosinho, de verdade. Muito gostoso. Tô gostando muito de testar ele. Eu sempre quis comprar ele, na verdade. Sempre. Muito tempo eu tinha vontade de testar. E quando acabou o meu elixir, eu falei, agora é a hora. Eu comprei, pedi e comecei a testar. Ó, já secou. Você vê que ele seca super rápido. A pele fica super sequinha, absorve muito rápido, né? Eu adoro, de paixão, esse serum, tá? Eu tô usando ele já tem o quê? Acho que uns quase dois meses. Tenho gostado muito dele na minha pele. Não me deu nenhum tipo de espinha, nem nada. Muito bom. Eu falo que ele tem pentapetídeos, mais vitamina E, é pra marcas profundas de expressão. Eu não tenho muito profunda, assim. Mas tenho, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Mas tem que cuidar, né, amiga? Ó, fala aqui, ó. O modo de usar. Use diariamente pela manhã e à noite. Pode usar os dois horários, tá? Antes dos cremes faciais de tratamento. Então, dá pra gente usar antes, pra potencializar mais, né? Aí eu espero um pouquinho que ele acalmar. Enquanto ele acalma, vamos pra área dos olhos. Que eu tô usando já tem, ó. Tem pão. Você sabe que eu adoro ele. É ele que eu uso durante o dia, sempre. Que é o gel de pepino anti-inchaço da Pepinil. A bela aranha. Eu gosto muito de usar ele durante o dia, por ele ser anti-inchaço, né, amiga? Porque a gente acorda aparecendo, não sei o quê. Eu, pelo menos, essa minha bolsa aqui, ó. Amanhece inchada, sim. E aí eu gosto de usar ele. Vou fazer essa massagenzinha, assim, ó. Pra ajudar a desinchar. Ó, o outro também. E eu amo, amo esse gel. Ele é geladinho. Ó, é muito gostoso, gente. Essa linha da Pepinil é gostosa, né? É muito boa. Todo dia eu faço isso, viu? Todos os dias. Já peguei o hábito já há muitos anos, né? Muito tempo fazendo rotina facial. E toda vez que eu fico sem passar creme dos olhos, eu sinto falta. Sinto. Sinto muita falta quando eu não passo creme na área dos olhos. Eu tenho que passar. Faz parte da rotina, amiga. Esse daqui eu tô usando há bastante tempo. Você já conhece. Tem vídeo no canal. Né? Ó. Absorve rápido também. E agora, vamos para o nosso creme de tratamento que eu tô usando no rosto todo, né? Esse da Cronos, ó. Cronos Dias, pela Cintia Multimarca. Cronos Natura. Esse daqui reduz linhas. Ele descontraia as microtensões da pele, tá bom? Ação antioxidante, hidratação prolongada, alta proteção solar. Porque ele tem filtro solar, né? Ele tem aí... Doutor 30. Geocreme anti-sinais. Ele é muito grosso. Ele é um creme que rende muito, porque... Por conta do protetor solar, né? Então, ele é um creme grosso. Eu pego da tampa, assim, ó. Ele vem da pazinha, mas eu nunca lembro de usar. Então, eu sempre pego da tampa. Ó, você viu como ele é grosso? Ele é um creme grosso. Esse tanto que eu coloquei aqui ainda é muito. Mas eu levo pra cá o pescoço também. E eu adoro esse creme. Gente do céu. Que creme bom é esse da Cronos, né? Você paga realmente o tratamento. Porque ele não é barato, não. Ele é caro. Só que ele é um creme que você vê resultado, sabe? Você paga caro, mas pelo menos você vê real resultado. E esse dia, ele rende a eternidade. Rende, gente. Ele é muito bom. Eu acho que vale muito a pena ter, comprar, sabe? Principalmente você que não usa tantos produtos. Posso ficar só num produto. Eu acho que é fundamental esse da Cronos. Porque ele resolve muito e rende bastante. Eu vivo trocando de creme, né? Porque eu tenho que fazer vídeo pra vocês. Tenho que ficar testando o produto. Mas se eu pudesse ficar num creme só, eu escolheria esse. Ele é muito bom. Pronto. Só vou esperar sentar também um pouquinho. E vamos para o nosso protetor solar. Eu tenho usado demais. E todos os dias. Depois que eu recebi a amostrinha dele. Pele assentada. Descansou bem aqui. Absorveu bem. O creme Dila. E vamos para o nosso protetor solar. O que eu estou usando, gente, é essa amostrinha aqui, ó. Renil Solar Advents. Mate com ácido hialurônico. Antidárdica. NG é o creme em fator 50, ó. Da Renil. Esse daqui eu ganhei uma amostrinha da Dona Vom. Senhora Vom. Vamos respeitar ela. Ganhei dela. E aí, eu estou usando ela todos os dias, ó. Ela tem uma textura de creme. Eu achava que ela ia ser um gel mesmo. Quando chegou, falei, hum, acho que ela deve ser um gel. Mas não. Ela tem textura de creme mesmo, ó. Ela é mate. Mas não é mate. Mate, mate, mate não. Ela tem sem um pouquinho de creme. Até porque não tem como protetor solar, gente, ser totalmente mate. Não tem. Mas eu percebo que ela não deixa a minha pele grudenta, sabe? A minha pele recebe bem ela. Só que não fica grudenta, entendeu? Mas mate, seco, seco não fica, não. Nenhum protetor solar vai ser totalmente mate, né? Ele fica sequinho, sim. Mas a gente ainda sente uma cremosidade, né? Bem de leve, ó. Daqui a pouco a pele absorve mais. A gente é muito bom. Ai, tô cheiroso desse protetor. Eu amo esse cheiro dos protetores da Reni. Eu acho muito gostosinho. Ó. Tá sentando na pele. E pronto, minhas amigas lindas. Eu quero saber aqui nos comentários se as senhoras estão fazendo rotina facial, tá? Tô só de olho, viu? Só de olho. Eu tava esquecendo de mostrar pra vocês o Balmy, que eu tenho usado bastante. Eu deixo até aqui em cima pra eu não esquecer. Que é esse daqui da Natura Una, ó. Ele é maravilhoso também pelas Índia Multimarcas. E aí eu tenho deixado ele aqui em cima pra não esquecer de usar ele, né, gente? Porque ele é muito bom. Ó. Ele dá até muito bem. Achei a boca bem bonitinha. O joelho de manhã e a noite. Eu amo, gente. É uma delícia isso daqui. Muito bom, maravilhoso. Então, minha amiga, essa foi a nossa rotina atualizada aqui no canal, né, com esses produtos aqui que eu não tava usando antes, porque eu não tinha antes, que é o leite de rosa e esse cero da Renovil, o esfoliante, né, são novidades na minha rotina e também o protetor solar, que é novo, né, são tudo novidades na rotina e eu estou amando de paixão. Se vocês gostaram, se vocês têm algum desses produtos, amiga, deixa o like do amor e também comenta aqui embaixo qual desses produtos vocês têm, que vocês adoram. O como foi feito dele na pele de vocês, comenta aqui, é muito importante comentário de vocês, minha amiga, e eu adoro também o comentário de vocês, comenta bastante, tá bom? Se inscreve no canal, vai no meu Instagram pra gente conversar mais por lá. E é isso. Um beijo no coração da minha vida. Feliz semana pra vocês. Feliz dia das mulheres. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo, tá bom? Te vejo aqui. Beijão e até lá.